Quando Deus traça um plano na sua vida Pode passar o céu e a terra Mas a promessa O plano não passa Se o Senhor traçou um plano em meu viver Fico certo, Ele faz acontecer Tenho paciência, fico a esperar Cumpre tudo no momento, vai chegar Nenhum plano do Senhor Pode ser frustrado Se o Senhor chamou a mim Fica do meu lado Não duvido, vou em frente A bênção vem Deus tem amor perfeito Pra tudo tem um jeito Não vou chorar Só vou dizer Sou mais que vencedor Eu já tive experiências com Jesus Fui provado, humilhado, me senti Os meus inimigos Somparam de mim Confiei, Jesus me deu vitória Nenhum plano do Senhor Pode ser frustrado Pode ser frustrado Se o Senhor chamou a mim Fica do meu lado Não duvido, humilhado, me senti Deus tem amor perfeito Deus tem amor perfeito Pra tudo tem um jeito Não vou chorar Só vou chorar Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Deus tem amor perfeito Deus tem amor perfeito Deus tem amor perfeito Diga assim, pra tudo tem um jeito Pra tudo tem um jeito Não vou chorar Não vou chorar Diga aí Não vou chorar Só vou dizer Sou mais que vencedor Sou muito mais que vencedor Sou muito mais que vencedor Oh, 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 yeah